Hoje é o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Para lembrar a data, o desembargador do TRT de Minas Gerais e o gestor nacional do programa Trabalho Seguro do TST realizou uma palestra sobre o tema no 4º Congresso Brasiliense de Medicina do Trabalho. O número preocupa. Segundo o anuário da Previdência Social de 2015, somente naquele ano, mais de 2 mil pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes de trabalho. E a Organização Internacional do Trabalho alerta que o Brasil é o quarto país com maior índice de acidentes desse tipo. Para o gestor do programa Trabalho Seguro, o desembargador Sebastião Oliveira, a mudança desse quadro só será possível quando for adotada uma cultura de prevenção. Ainda de acordo com a Previdência Social, mais de 600 mil acidentes de trabalho foram registrados pelo INSS em 2015. Mas o desembargador alerta que esse número pode ser ainda maior. O Brasil tem uma população de 207 milhões de habitantes. E hoje em dia, as estatísticas publicadas são de apenas 48 milhões. Aqueles que são cobertos pelos seguros e têm trabalho. Então, e os demais, os autônomos, os servidores públicos, os cooperados, os estagiários, os militares, que também sofrem acidente e não estão enquadrados nessa categoria. Precisamos aperfeiçoar esses dados exatamente para estabelecer políticas preventivas mais adequadas. Na palestra concedida no Congresso de Medicina do Trabalho, nesta sexta-feira em Brasília, o desembargador pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas de acidente do trabalho. É um dia de reflexão. Será que tem que ser sempre assim? Não pode ser diferente? Teremos que conviver com o acidente? Ou podemos evitar que aconteça, que ocorra? Nós acreditamos que mais de 90% de todos os acidentes são previsíveis e, portanto, passíveis de prevenção. Logo, é um dia para pensar a respeito disso. Como evitar que o trabalho possa gerar doença ou gerar acidente?